Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta sexta-feira do repórter NBR. O presidente Michel Temer publicou no fim desta tarde um vídeo nas redes sociais. Quem tem mais informações sobre esse vídeo é o repórter Ney Pereira que conversa agora com a gente ao vivo. Olá, Ney. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Olha, Roberto, nesse vídeo divulgado agora há pouco nas redes sociais, o presidente Michel Temer aborda três temas. A redução da meta de inflação para 4,25% em 2019 e 4% em 2020. A aprovação do projeto da reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e também a aprovação pela Câmara dos Deputados da medida provisória que cria regras para regularização fundiária urbana e rural do país. O presidente lembrou ainda que o primeiro trimestre deste ano registrou crescimento depois de dois anos de recessão e que com o aumento dos investimentos, a aceleração do consumo e as ações para reduzir a taxa de juros vão permitir a retomada do crescimento da economia e do emprego. Vamos assistir ao vídeo. Meus amigos, minhas amigas, o governo e o Congresso trabalharam e aprovaram medidas importantes nesta semana. É uma prova cabal de que o país não vai parar, continuará avançando. Nesta última quinta-feira, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional reduziu a meta de inflação para 4,25% em 2019 e 4% em 2020. Isso não é pouca coisa. É resultado de muito trabalho e esforço. Só conseguimos fazer isso porque a inflação vem caindo fortemente e a inflação vai continuar caindo cada vez mais, colocando o Brasil ao lado das economias mais avançadas e modernas do mundo. E só para lembrar, no começo de 2016, antes de assumirmos o governo, a inflação era de mais de 10%. Desde então, já recuou mais de 7 pontos percentuais, registrando em maio, inflação de apenas 3,6% nos últimos 12 meses. É o menor índice em 10 anos. Quanto menor a inflação, maior é o poder de compra dos assalariados e menores são os juros. Isso, certamente, já é uma grande realização do nosso governo. Inflação menor e juros menores. Outro ponto de avanço nesta semana foi a aprovação da modernização trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Essa medida permitirá trazer para a formalidade milhões de brasileiros que trabalham sem carteira assinada. Estamos resolvendo, na verdade, problemas que ficaram décadas sem solução. A nova lei trabalhista vai ajudar as empresas a abrirem novas vagas de trabalho. Essa é a minha maior preocupação, gerar oportunidades para os milhões de brasileiros desempregados, vítimas de desajustes anteriores. Observo que tivemos abertura de novos empregos em 3 dos 5 primeiros meses deste ano, em fevereiro, abril e maio. Em 2017, a geração de empregos já é positiva. Mas, diante da magnitude do problema, precisamos fazer, e faremos, muito mais. A terceira boa nova desta semana foi a conclusão, pela Câmara dos Deputados, da aprovação da medida provisória que define regras para regularização fundiária, urbana e rural. Eu assinei esta medida para permitir a milhões de brasileiros terem a posse oficial, ou de sua pequena propriedade rural, ou de sua casa. Tudo registrado em cartório. Isto é respeitar e dar dignidade a milhões de brasileiros. Nada pior do que alguém que mora numa casa na cidade, ou tenha uma pequena propriedade rural, e não ter o título, seja de posse ou seja de propriedade. Portanto, isto foi um passo importantíssimo dado pelo nosso governo. Os resultados positivos, porém, não param por aí. Ainda há pouco, tivemos o primeiro trimestre de crescimento, após mais de dois anos de recessão. Um reflexo das medidas que vêm sendo tomadas e que vai contribuir para a melhoria de vida dos brasileiros. Resumindo, com o aumento do investimento, com a aceleração do consumo e as ações que estão reduzindo a taxa de juros, logo, logo, teremos a volta definitiva do crescimento e do emprego. O Brasil está caminhando. Bem, como o presidente disse nesse vídeo que a gente acabou de acompanhar, o governo diminuiu a meta da inflação para os anos de 2019 e 2020. A medida aprovada pelo Conselho Monetário Nacional se alinha a padrões internacionais e dá maior previsibilidade na economia. O anúncio foi feito logo cedo. A meta central de inflação a ser perseguida pelo país será de 4,25% em 2019 e de 4% em 2020. É a primeira redução desde 2005, adotada em um momento de inflação em baixa. No acumulado de 12 meses, o índice está na casa de 3,6%, depois de um pico de mais de 10% em 2015. O ministro da Fazenda disse que o momento é propício para redução. Esta é a mensagem fundamental, que é uma mensagem de um lado de firmeza, de convergência gradual da inflação, consistente para padrões internacionais, mas ao mesmo tempo assegurando o pleno crescimento dentro do potencial e assegurando a continuada queda do desemprego de novo para padrões históricos e internacionais. A meta para 2018 foi mantida em 4,5% e o intervalo de tolerância para os próximos anos segue de 1,5% para cima ou para baixo. Ou seja, a meta será cumprida se a inflação ficar 1,5% acima ou abaixo do centro determinado. Todas essas ações evidentemente visam um objetivo único e comum que é o objetivo de garantir para o Brasil a retomada do crescimento em nível sustentável a longo prazo e permitir que haja em decorrência disso a geração de emprego, de renda e a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O Conselho Monetário Nacional também informou que a partir de agora a meta de inflação será definida e anunciada com três anos de antecedência e não mais dois anos antes, como acontecia até agora. Os integrantes do Conselho também avaliam que a medida deve contribuir para uma queda sustentada da taxa de juros estrutural do país e ajudar a aumentar o potencial de crescimento da economia. Ao alongar o horizonte, você permite balizar as expectativas de inflação em prazos mais longos, reduzir incertezas, melhorar a capacidade de planejamento das famílias, das empresas e do governo e isso tem claros benefícios para a sociedade. Então, esse é o primeiro benefício dessa mudança. Segundo, com expectativas de inflação longas, ancoradas, em patamares baixos, a economia pode almejar ter, de forma sustentável, juros de longo prazo mais baixos. E, finalmente, o terceiro, é que se as expectativas de inflação estão ancoradas, a política monetária pode acomodar, no curto prazo, facilmente choques que ocorrem no curto prazo, desde que as expectativas para períodos mais longos estejam ancoradas. E na avaliação do economista Rieso Almeida, coordenador do curso de Ciências Econômicas de um centro universitário de Brasília, o anúncio de uma meta de inflação mais baixa é importante para preservar o poder de compra dos brasileiros. Fundamental para a população, né? Então, se você tem um produto que não vai aumentar tanto de preço, quer dizer que vai sobrar um pouco mais no bolso do cidadão. E se sobrar mais, é importante para o planejamento familiar. Esta edição termina aqui. E você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa noite para você, um bom fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.